Olá, boa noite. Hoje é o dia nacional de combate ao câncer infantil. A cada ano são cerca de 12 mil novos casos no país, pois diferente do câncer de adultos, nas crianças e jovens não é o estilo de vida, mas os fatores genéticos são as principais causas da doença. Por isso, o diagnóstico precoce é determinante para a cura. Eles me deram o diagnóstico, eu estava na sala dos médicos, eu entro no quarto, ela está sentada na cama e disse para mim, mãe, está tudo bem comigo? Quando que a gente vai para casa? Aquilo me doeu, porque eu sabia o que ela ia passar, porque já tinham me dito como que ia ser o tratamento. E eu olhei para ela, eu não queria chorar. E eu olhei para ela e disse, filha, a gente vai ter que ficar mais um pouquinho aqui. Eu dentro de mim ia dizer, eu não acredito que a minha filha está com câncer. Eu pensava, porque os primeiros dias eu não conseguia pronunciar a palavra câncer. A menina que quer ser bailarina, alegre e cheia de vida, de repente mudou o comportamento. Junto vieram a febre alta, as manchas e dores no corpo. Os tratamentos para doenças comuns com sintomas parecidos não faziam efeito. Até que um exame de sangue determinou que a Camille deixasse a cidade do Chuí, na fronteira do Uruguai, para um intenso tratamento, no Instituto do Câncer Infantil, no Hospital de Clínicas da capital. A Camille teve muita intercorrência. A Camille teve dois ambicentes. Ela pegou uma bactéria devido ao tratamento e essa bactéria, ela parou de respirar. Ela teve quase dois meses entubada. Ela passou por várias cirurgias para tentar adrenar as infecções. Mesmo ela não conseguindo caminhar e ela fazendo aquele monte de quimioterapia, ela sempre se esforçou e dizia, tem que fazer, mãe. Eu vou aguentar. E foi quando ela começou a melhorar, a melhorar e melhorar. E ela fez três exames e os três veio que ela não tem mais doença na medula. E te dava força? Jesus. Tu rezava bastante? Ela se emociona. A Camille ainda faz quimioterapia de manutenção com comprimidos que toma em casa e fisioterapia. A vitória dela contra a leucemia é a mesma da maioria das crianças com câncer, que começam o tratamento cedo em centros de referência de oncologia. Ela consegue ter de 70% a 80% de chance de cura na maioria das doenças quando diagnosticadas precocemente. E também a criança tem essa tendência a responder bem ao tratamento. As doses dos protocolos pediatros são doses bem intensas de quimioterapia, mas que eles conseguem tolerar, eles fazem as intercorrências, mas conseguem com o tratamento de suporte que a gente dá, eles conseguem se sair bem dessas intercorrências e ter essa chance de cura. As pesquisas, entendendo a genética dos tumores e a diferença para células normais, têm garantido avanços em terapias-alvo com menos efeitos colaterais. As pesquisas, elas estão muito avançadas. O que eu posso dizer é que em todos os campos da medicina, todos os campos da oncologia e da oncologia pediátrica também, se avança muito rápido na descoberta de novos medicamentos. E a gente vai ter nos próximos anos aí a chegada de muita coisa legal, eficaz e com baixo efeito colateral, que com certeza vai aumentar as chances de cura dos pacientes. E claro que quanto mais cedo a gente descobrir, mais esses remédios vão funcionar. Nosso grande desafio é conseguir fazer campanhas para que exista uma capacitação dos agentes de saúde e uma consciência da comunidade para que o paciente seja levado logo para atendimento, né? E para que ele possa seguir dentro dessa investigação. O diagnóstico precoce e a força de viver vão garantir um Natal diferente para a família da Camille neste ano, com direito a pedido especial. Aí eu pedi para a mãe de Natal um vestido longo e uma sapatilha de balé. A segunda-feira foi dia de colher depoimentos no caso da morte de João Alberto, homem negro espancado por seguranças no supermercado Carrefour na véspera do dia da consciência negra. A delegada Roberta Bertoldo conversou com testemunhas que estavam presentes no momento do assassinato na noite da última quinta-feira. A polícia também busca saber se existia uma rixa anterior entre a vítima e os seguranças. O final de semana foi marcado por protestos contra o racismo em várias cidades do Brasil. E agora vamos atualizar o mapa do distanciamento controlado aqui no Estado. Cinco regiões tiveram pedidos de reconsideração acatados pelo gabinete de crise, entre elas a de Porto Alegre. O anúncio foi feito há pouco pelo governador Eduardo Leite, que também falou sobre a aquisição de vacinas. Além da capital, foram deferidos os recursos de Caxias do Sul, Guaíba, Lageado e Santa Maria, que assim permanecem em bandeira laranja de risco médio de contaminação pela Covid-19. Com isso, o Rio Grande do Sul tem oito regiões em bandeira vermelha, que indica risco epidemiológico alto para o coronavírus. São elas Novo Hamburgo, Passo Fundo, Capão da Canoa, Canoas, Ijuí, Palmeira das Missões, Erechim e Uruguaiana, a única que não aderiu ao sistema de cogestão. A 29ª semana do distanciamento controlado entra em vigor amanhã e termina na segunda-feira, dia 30 de novembro. Depois de apresentar os dados, o governador Eduardo Leite disse que o Estado negocia com São Paulo a compra de vacinas, mas acredita que o governo federal vai comprar e distribuir as doses em todo o país. Nós já fizemos o contato com o governo de São Paulo para que, se não houver a disponibilização das vacinas que parecem podem ser mais rapidamente liberadas pelo Instituto Butantan, a partir da parceria com o laboratório chinês Sinovac, a Coronavac, se for o caso, fazermos a aquisição direta. Mas tudo leva a crer, todos os contatos que fazemos, que o governo federal cumprirá a sua tarefa de articulador, a partir do Programa Nacional de Imunização, das compras das vacinas e distribuição dessas vacinas. Existe uma tratativa com a Pfizer, com a vacina de Oxford e também com a Coronavac, há uma expectativa de que o governo federal possa fazer a aquisição também desta vacina, para que nos primeiros meses do ano que vem elas sejam disponibilizadas à população. O que nós estamos fazendo como governo do Estado? Organizando a logística, os locais para condicionamento das vacinas, com as estruturas das câmaras frias, tudo para que nós tenhamos toda a condição de que assim que ela seja disponibilizada, possa ser recebida e ofertada a todos nessa estrutura de distribuição para a nossa população. O Hospital Vila Nova teve seu serviço de emergência ampliado hoje, com a entrega de 20 leitos de UTI. Segundo a associação que gerencia o hospital, o investimento foi de 6 milhões de reais e a duração da obra foi de 180 dias. A UTI contará com equipamentos de última geração, respiradores e monitores cardíacos cedidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Os leitos poderão receber pacientes com Covid ou outras doenças via SUS. E os números da Covid no Estado seguem em alta. Vamos a eles? Nesta segunda-feira foram totalizados 298.670 casos. O número de óbitos ultrapassou 6.500 pessoas. Só nas últimas 24 horas tivemos 30 mortes e 909 novos casos. O total de pessoas que seguem em tratamento contra o coronavírus são de 15.742, enquanto mais de 276 infectados já foram recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTIs também está em alta e ultrapassou os 75%, quase chegando a 76%. A alimentação saudável, consumo consciente, redução das desigualdades e preocupação com as mudanças climáticas. Esses são alguns dos objetivos que guiam a virada sustentável que terminou ontem. O festival que promove atividades em grandes cidades brasileiras, esse ano precisou se adaptar. Como nós temos falado ao longo do mês de novembro, esse ano o evento foi online e transmitido aqui pela TVE e pela FM Cultura. Também teve instalações de arte urbana que ocuparam a Redenção e a Casa de Cultura Mário Quintana nos finais de semana. E quem nos conta como foi essa edição é o Vitor Ortiz, um dos organizadores da virada aqui em Porto Alegre. Vitor, esse ano foram mais de três semanas e uma programação extensa, diferente das edições anteriores, não é mesmo? Boa noite. Boa noite, um prazer poder conversar com a TVE e de antemão já agradecer a parceria que nós tivemos esse ano com a TVE e com a Rádio FM Cultura 107.7, que transmitiu ao vivo a grande parte da programação de espetáculos da virada sustentável de Porto Alegre, viabilizando que as mensagens que a virada traz pudessem chegar na população. A virada tem esse espírito de promoção da sustentabilidade e este ano nós fizemos um grande esforço para estar presente, inclusive nas periferias de Porto Alegre, o que foi para o que foi essencial o apoio da TV e junto com a equipe da virada mostrou diversos contextos que precisam de atenção no que se trata, no que tange a questão de sustentabilidade e muitas iniciativas que já acontecem na cidade e que promovem de alguma maneira iniciativas sustentáveis e que visam a construção de uma sociedade melhor e melhores condições de vida para todos. Nós tivemos na Vila Planetário, no Morro da Cruz, nas ilhas, em diversos pontos da cidade, além daqueles tradicionais onde a virada exibe, como foi esse ano, as instalações de arte na redenção. A obra é exidente e milhares de pessoas foram à redenção prestigiar, sem gerar aglomeração, frisando que essas obras foram colocadas e instaladas de modo a evitar qualquer possibilidade de aglomeração e também procurando respeitar todos os demais protocolos indicados pelas autoridades de saúde. Sim, nós temos aí algumas imagens até mesmo da programação, não é? E como você avalia a participação do público nas atividades? Olha, surpreendentemente, nós tivemos números incríveis, esses números ainda não estão totalmente contabilizados, mas nós superamos em muito o público das edições anteriores, mesmo realizando a virada neste contexto de pandemia. Isso porque foi necessário fazer uso de diferentes meios para levar as mensagens que a virada procura promover, tanto a internet, através dos canais da virada sustentável, no YouTube, no Facebook, assim como pela televisão, como eu já disse aqui, em diversos programas, inclusive ao vivo, espetáculos musicais, todos os sábados à noite, uma programação de alimentação saudável, que também integrou, e a promoção de diversos temas que compuseram, vamos dizer assim, o espírito dessas atividades promovidas pela virada sustentável Porto Alegre, como, por exemplo, aquele que remete ao ODS, que visa a redução das desigualdades sociais, que nesta semana abordou, em especial, a questão da negritude dos negros em Porto Alegre, da necessidade de combate ao racismo, inclusive com um debate que ocorreu aqui, transmitido pela TVE, com o tema Vidas Negras Importam. E no sábado à noite, um espetáculo de música que reuniu três dos grandes grupos populares da música negra de Porto Alegre, entre estes, o grande expoente rapper, a Negra Jaque. Tá certo, Vitor. Bom, e quem não conseguiu acompanhar aí alguma atividade da Virada Sustentável, pode entrar aí no YouTube do festival, tem muitas lives e atividades disponíveis lá. Vitor, muito obrigada pela sua participação, uma boa noite para você. Uma boa noite, obrigada. E nós vamos agora a um rápido intervalo, na volta nós batemos um papo com Demetrio Xavier, pois o Cantos do Sul da Terra está de volta na nossa FM Cultura. Não saia daí, é rapidinho. O calor aumenta nesta semana em todo o estado. Confira no mapa a previsão para amanhã. As temperaturas vão subir muito nesta terça-feira. Em algumas regiões, elas devem passar dos 35 graus. O dia também será marcado por muito sol e poucas nuvens. Em Porto Alegre, os termômetros irão dos 17 aos 34 graus. Variação entre 16 e 28 em Pelotas. No município de São Luís Gonzaga, mínima de 19 e máxima de 36 graus. Estão abertas até amanhã, gratuitamente, as inscrições para a iniciativa Brasis por Escrever. O projeto vai selecionar pessoas para a criação de dramaturgias que contemplem a realidade brasileira e as questões atuais. A partir da ideia de diversidade de dramaturgia do Brasil contemporâneo, o projeto consiste no intercâmbio de informações com autores que vão ser selecionados nas regiões Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A aposta é dos criadores cariocas Diogo Liberano e Cecília Ripple. Onde estudaremos e criaremos dramaturgias inéditas. Essas dramaturgias, ou seja, cada integrante do projeto vai criar uma dramaturgia. Essas dramaturgias serão orientadas por mim e pela Cecília. O que significa dizer que elas serão orientadas? Não significa dizer que nós sabemos o que elas devem ser ou o que elas serão, nem sequer que sabemos o que é melhor para cada uma delas. Antes disso, nós orientaremos essas escritas buscando entender, conhecer, chegar mais perto dos diferentes modos de fazer de cada autora, de cada autor que participar do nosso projeto, visando trazer um repertório crítico, trazer comentários que possam estimular o aprimoramento dessas escritas, a criação de dramaturgias que tenham uma consistência poética e crítica que nos pareça importante nesse momento do nosso país. A dinâmica será de um encontro por semana pelo aplicativo Zoom, com três horas de duração. Brasis por Escrever ocorre entre dezembro desse ano e junho de 2021. Esse projeto tem interesse numa multiplicidade de olhares, numa multiplicidade de pessoas, numa diversidade de modos de escrever, de interesses poéticos e de interesses literários. E o Cantos do Sul da Terra está de volta à programação da Rádio FM Cultura 107.7. O programa passa a ser transmitido semanalmente todas as segundas-feiras, das 9 às 10 da noite. E quem nos traz os detalhes é o nosso colega, apresentador do Cantos, Demetrio Xavier. Demetrio, que prazer ter você de volta. Qual a expectativa para esse retorno? Boa noite. Boa noite, Vivian. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande, né? A gente retorna, hoje eu comentava em outro espaço, conversando lá com o pessoal do Cultura na Mesa, a gente retorna mais ou menos como aquela velha história do cara lá no século XVI, que depois de ter interrompido a sua atividade, volta um dia e diz assim, como eu estava dizendo ontem, isso não tem nada de delirante nem de arrogante. Isso é uma impressão que o público nos passou durante todo esse ano e meio, mais de ano e meio fora do ar, pelo menos fora do ar na FM Cultura, de continuidade, de continuidade, de espera, de vontade que esse projeto continuasse, que esse diálogo continuasse, que essa construção conjunta, coletiva, continuasse. E vai ser assim, então a gente volta com friozinho na barriga, mas com naturalidade, porque volta exatamente de onde parou e com uma acolhida enorme, tanto dos ouvintes quanto da casa, né? Vocês, colegas, mas a administração, enfim, a direção, a proposta da casa, isso é muito legal. Com certeza, é um retorno muito aguardado e o programa será semanal agora, o formato, ele vai ser diferente ou ele se mantém? Ele segue aquele nosso esquema que não era tão rígido, mas que tinha sempre determinados momentos presentes, né? Como o ó de casa, como aquele momento literário, de papo, de entrevista, do que fosse, no meio do programa, que se chamava momento de cevar a palavra. Tem várias coisas que continuam no esquema do Cantos original, mas sim, há uma diferença em fazer semanal, né? De alguma maneira, ele troca um pouco aquela coisa meio torrencial do improviso, da dinâmica diária ali, por algo um pouco mais formatado, digamos assim. Dentro do mesmo espírito, dentro da mesma liberdade, dentro da mesma pluralidade de temáticas e, sobretudo, de associações entre as temáticas, né? Costurando coisas, que é o que a gente sempre gostou de fazer. Mas com essa outra pegada, ele é uma peça mais redonda, digamos assim, do que muitas vezes a gente fazia naquela nossa conversa diária. E com isso, ele procura dar conta dos mesmos pontos de vista que as pessoas já conhecem, mas sempre trazendo coisas novas. Porque o que sempre nos interessou no Cantos do Sul da Terra é a ideia de não ficar restrito à tradição, aos formatos mais conhecidos, do nosso repertório de discursos, de símbolos, de manifestações culturais. Ao contrário, a gente traz o mundo inteiro e a contemporaneidade, inclusive, para dentro do nosso pedacinho de continente, da nossa aldeia. Isso continua exatamente assim. E quais são os destaques dessa reestreia, não é? É surpresa ou você pode adiantar um pouquinho para a gente? Tem uma surpresa, mas eu acho que se eu fizer a charada, todo mundo vai matar. Então, eu não sou muito bom de charada. Tem uma figura, uma personagem, que vai estar todas as semanas conosco. Ela é sempre a mesma, mas a cada semana ela tem uma cara um pouco diferente. Isso vocês vão ver a partir de hoje. Inclusive, eu estou dizendo isso assim porque com esse novo formato a gente faz o programa gravado. Ele não é ao vivo como era diariamente. Então, ele já está feito. eu vou escutar junto com vocês. Eu sempre dizia, puxa, não pude ouvir o cantos porque eu estava trabalhando. Agora não. Agora eu vou fazer um mate mesmo sendo nove horas da noite e vou escutar junto com vocês. Além disso, vai ter algo muito importante relacionado às culturas originárias, aos povos indígenas, autóctones do continente, por causa de um fato histórico, fantástico, político, que foi a forma como se deu a posse do governo boliviano. então vou trazer algumas coisas relacionadas ao mundo andino, ao mundo indígena. E nós já estaremos, eu digo já porque é o primeiro programa, é o programa de reestreia, mas já estaremos hoje, dia 23, tratando do mês da consciência negra e falaremos isso com mais intensidade ainda no próximo programa. E algumas outras coisas, vocês vão ver e vão reconhecer. Vai estar bonito o nosso programa, como eu dizia aqui na TV todos os dias. Tá certo, Demétrio. Muito obrigada, sucesso aí nessa nova fase do Cantos do Sul da Terra. Uma boa noite pra você. Eu que agradeço, um gosto muito grande de estar em casa. O Carrossel Diabólico, duo dos músicos Gabriel Severo e Cachaça Vicari Bento, produziu o EP Prece, composto e gravado durante o ano de 2020 no Porão da Gringa, pois o disco conta com três faixas e eles querem gravar outra. Por isso, está no ar uma campanha de financiamento coletivo. Carrossel Diabólico, Prece. Vamos ouvir o recado do Cachaça. Eu e o Gabriel gostaríamos de convidar todos vocês para participarem do nosso financiamento coletivo. Está na plataforma Kikante. Vai ficar até dezembro no ar. você pode nos encontrar no arroba Carrossel Diabólico ou no nosso Facebook Carrossel Diabólico. Muito obrigado a todos. Conto com vocês. E a gente encerra o Redação TV desta segunda-feira com um novo clipe para a música Sorriso Marfim do rapper W Negro. Com cenas gravadas em Porto Alegre e Caxias do Sul, a canção presta uma homenagem ao poeta gaúcho Oliveira Silveira, um dos idealizadores do Dia da Consciência Negra e ao líder do movimento contra o Apartheid, Nelson Mandela. A seguir, você confere as notícias nacionais do Repórter Brasil e às sete e meia tem as aulas do Pré-Nem. A gente volta amanhã às seis e meia. Até lá! Pela paz, a igualdade é o gueto cantando expressão revolução eu sempre os pretos a luta é de Mandela Oliveira vive o 20 de novembro o sentimento é livre caminhada a redenção cabeça segue a guita hoje eu vejo a luz que irradia tal saída vejo muito mais amor em meu caminho e percebo que na luta não estou sozinho os griots a oratória passando conhecimento a chave do poder transcendência segue ao tempo acorda negrão esse é o momento da vitória corre com sorriso em direção à glória lembre-se de mal que não esqueça a corrida lembre-se do passado e erga-se na saída 27 anos o sofrimento passou em nenhum momento Mandela fraquejou acreditar é um sonho a verdade o alto astral África do Sul a batalha mundial eu sou a cor da paz o sorriso marfim o puro sentimento o amor até o fim o elefante a águia o leopardo africano África mãe